vessels foi isso que meu pai pediu que eu dissesse pra um padeiro e porque você fez o que ele pediu? não sei confiar ae! vai ver só, eu coutar tudo pra minha mãe! eita p*** eu sou famoso kichiнуть E eu vou contar pro meu pai que você roubou um pacote de pão com o pão dentro Não filhinha, eu não tô brigando com a sombra Volta pra seu lugar Ouça filhinha, em primeiro lugar É um país da Europa Em segundo lugar Já foi um lutador, não é? Não Olha só quem fala Eu sou magro, mas eu sou magro, mas eu sou magro, mas eu sou magro, mas eu sou magro Do Chaves Acertou na mosca Chaves Pelado